Qual é hoje o maior gargalo da transformação digital no setor financeiro? Então, eu acho que assim, o grande gargalo é o ambiente tecnológico que os bancos vivem, né? Foram construídos ao longo de anos e em diferentes tecnologias, em diferentes momentos e obviamente isso criou uma colcha de retalhos que dificulta muito você aplicar as novas tecnologias que foram criadas por um momento diferente. Então, eu acho que o grande gargalo é modernizar, escolher o que modernizar, modernizar esses sistemas e fazer isso rapidamente e em paralelo implantar as tecnologias emergentes de tal sorte que ela possa entregar produtos e serviços novos para os seus clientes. Como é que você enxerga o Open Finance? É, eu entendo que é uma grande oportunidade para o consumidor final, entretanto ele ainda não entendeu o quanto que isso pode ser benéfico para eles, né? E eu acho que é uma questão de aprimoramento, de amadurecimento dessa oportunidade para eles. Nós temos novas tecnologias chegando, como a inteligência artificial, o próprio 5G. Como é que o setor financeiro se adequa a essas novas tecnologias? Então, todas essas tecnologias vão ser muito importantes para os próximos passos que veremos no futuro, né? Se você olhar, por exemplo, o caso do 5G, a inteligência artificial já está aí no nosso dia a dia em várias coisas, mas obviamente que ela poderia ser muito mais explorada, mas, de novo, o legado é uma barreira para que você utilize 100% dessa tecnologia. O exemplo do 5G. O exemplo do 5G é claro, né? Você não consegue utilizar tudo o que ele pode oferecer porque os sistemas não foram criados para o momento que não existia o 5G. Então, você tinha que pôr muita coisa dentro dos sistemas para poder utilizar, fazer serviços para o cliente. Agora você tem o 5G que pode oferecer esse serviço. Entretanto, você tem que mexer nos seus legados para que você possa otimizar e monetizar isso e utilizar da melhor forma. Os bancos já investem demais, já é o maior investidor de tecnologia no país. Como é que eles vão adequar essa coxa de retagos, chamando assim, do legado com o novo? Isso é o grande desafio que eles têm, né? Eu acho que o grande ponto é olhar a transformação digital de uma forma holística, né? Eu acho que trabalhar isso sem olhar o todo, né? A parte de cibersegurança, de cloud, dessas outras coisas que são tecnologias paralelas a toda a transformação, digital, tem que ser olhada de uma única forma e, obviamente, escolher as prioridades e implementar. Sem dúvida nenhuma, é uma demanda que vai acontecer. Vai ter que ter um investimento paralelo, né? Você está colocando uma Ferrari para andar numa estrada de terra. Obviamente que ela não vai performar. Então, você vai precisar... Talvez um Fusca andasse melhor na estrada de terra. Você tem que continuar andando com o Fusca e pavimentar essa estrada para que depois você possa usar a Ferrari. Então, obviamente, você vai ter que andar com isso em paralelo. Uma das questões que mais pesa é a falta de talentos, é a falta de profissionais, né? Nem a falta de talentos, é a falta de profissionais. Como resolver isso? Eu acho que esse é um problema mundial, né? No Brasil ele está mais evidente. Eu acho que a grande saída é o ecossistema. Quem vai resolver esse problema é o ecossistema dos fornecedores de tecnologia para os clientes, né? E aí, as empresas globais com tamanhos gigantes, né? Como a nossa empresa tem mais de 240 mil funcionários, é que é a saída para isso. Porque quando você tem uma massa pequena, obviamente que você precisa de um profissional de uma determinada tecnologia. Você não tem, vira um roubamonte, né? Você vai lá, pega de um outro fornecedor e fica mudando esse profissional só de casa. Quando você tem uma organização global, que tenha uma estrutura global, ainda mais de pós-pandemia, que o trabalho remoto foi uma coisa que ficou aceitável por todos os clientes, você utiliza esse recurso, vamos dizer assim, entre aspas, quase infinito, né? Que você tem milhares e centenas de profissionais daquela tecnologia e você consegue garantir que você não tem esses gaps de funcionários. E, obviamente, trazer essa turma para treinar gente localmente, né? E aí você tem muitas oportunidades, no meu entender. Primeiro, as mulheres, né? A gente tem feito uma ação forte em trazer mulheres para o setor de TI, né? Embora as mulheres sejam 50% das estudantes no STEM, né? Que a gente chama que é o Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Na prática, elas estudam, são metade dos alunos, mas na prática é só 25% delas, é que, só metade delas é que ocupam posições em tecnologia, né? Então, você vê, essa é uma oportunidade, a gente manter esses profissionais que estudam tecnologia, especialmente as mulheres no setor. E o outro que a gente tem também feito uma ação é no 50+, profissionais que já cumpriram uma etapa de trabalho e tem uma oportunidade agora de ser treinados em tecnologia. São profissionais experientes, são profissionais que têm um conhecimento de hierarquia, de empresas, de negócios e que podem ser preparados para ir para o setor de tecnologia. Então, existe uma oportunidade muito grande, a gente tem trabalhado nessa linha, né? De treinar pessoas ou com entidades globais, etc., nesse sentido de trazer essas pessoas para dentro do setor de tecnologia.